Música Fundada em 1887, a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul saltou definitivamente para a modernidade. No investimento de R$ 7,4 milhões, feito em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Microempresas, o Sebrae RS, entregou acervo digitalizado de milhares de documentos do Registro Mercantil Gaúcho. O ato reuniu empresários e executivos no Palácio Piratini. É de suma importância para o Estado do Rio Grande do Sul esse recebimento de 18 milhões de imagens digitalizadas em parceria com o Sebrae. O Estado hoje passa a ser praticamente digital. Em Porto Alegre, a partir deste mês, nós só receberemos, e já estamos recebendo, documentos totalmente digitais. E a partir de 1º de dezembro deste ano, o Rio Grande do Sul passa a ser totalmente digital nas constituições, nas alterações, nas instituições de empresas e em outros atos jurídicos pertinentes a registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. O Sebrae, que na parceria com a Junta Comercial investe 70% dos recursos, comemorou. Então, eu queria agradecer muito, senhor governador, essa coragem de se somar a esse projeto nacional, de fazer acontecer literalmente e apresentar o resultado ao cidadão do Rio Grande do Sul, aos empresários do Rio Grande do Sul, mas também a todo o país. Isso nos encoraja muito nacionalmente, né, e dizer para o senhor que nós pretendemos seguir juntos. No Estado, há 30 milhões de documentos de registro de empresas. Ao todo, 24 milhões já estão digitalizados. Oficializar uma empresa, que poderia demorar até um ano, agora leva duas horas, somente pela internet, se a documentação não apresentar problemas. É uma das ações que, acredito, fazem parte do pilar da modernização do Estado. E de modernizar o serviço público. Esse sistema, além de tornar os processos mais rápidos, mais ágeis, vão dizer, ele também diminui os custos e diminui os depósitos de papel. E, com certeza, isso não é apenas para o Estado, o poder público, isso tem que ser guardado aqui. Ele é para quem é usuário do serviço.